Top chinelagens do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Pra quem não sabe ainda o que significa gíria regional, chinelagem fica nesse vídeo que vocês vão entender. O Eduardo Leite alterou 500 itens do Código Ambiental, inclusive permitindo que empresas se autolicenciassem, isso mesmo. E destinou apenas 0,02% de verbas pra prevenção de cheias. Mesmo sabendo que cheias se tornariam comuns no Rio Grande do Sul. Número 2, PIX pra ajuda pro governo. Ele ficou divulgando PIX, 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 o tempo todo, mas não foi capaz de dizer que esse PIX não seria para ajuda emergencial. Esse PIX foi pra uma empresa privada que ainda vai decidir o que vai fazer com o seu dinheiro. Ou seja, ele conseguiu privatizar até o PIX. As pessoas tendo que sair de casa, não tem nada, não tem roupa, civis, celebridades, empresas se juntando pra conseguir levar ajuda pro Rio Grande do Sul emergencial. E o PIX do governo não é pra ajuda emergencial. Enfim, número 3, teve Felipe Neto, teve o Whindersson Nunes, teve a Qualocos, teve outros governadores de outros estados, teve os Correios. E quem que o nosso queridíssimo governador agradeceu no Twitter? O Elon Musk. Isso mesmo, um bilionário que dou mil antenas pra internet. E quem que o nosso queridíssimo, um bilionário que dou mil antenas pra internet.